Música 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 Amém. 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 Vem a vida e já estou aqui Quero muitas coisas pra nos ir aqui Quero que vocês fofogarem até três Um, dois, três, vamos lá, vamos lá, vamos lá Um, dois, três, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cantando a elefeita esta canção Um, dois, três, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cuidado com a elefeita esta canção Cantando a elefeita esta canção E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero te tocar, anjo, anjo Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede gris, todo mundo pede gris Todo mundo quer te cantar, batendo palmas e dando grito Meu luta não passando energia, batendo palmas e dando grito Meu luta não passando energia, eu quero te Meu luta não passando, batendo palmas e dando grito Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Meu luta não passando energia, eu quero te tocar Gente, eu não vou me cansar de dizer que eu tô feliz pra caramba estar perto de vocês, juro por Deus. Eu falei, ah, não vou fazer isso não, vai ninguém. Gente, olha quantas vezes! Mas eu preciso dizer pra vocês, que se tem alguém que tá feliz aqui, ó. Sou eu, eu tô feliz, gente, eu tô, hein? Eu tô! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô ao menstrual! Hoje eu vou lhe mandou a curtir uma boa, vou liberar geral! Hoje eu vou lhe mandou a curtir uma boa, vou liberar geral! Hoje eu vou lhe mandou a curtir uma boa, vou liberar geral! Eu quero uma alegria, quero toda a energia, quero ver você cantar! O balançando, balançando, balançou! Vai nessa que eu tô No balanço, né? No balanço, no balanço Vai neste atenção Vai dentro de aqui eu tô No balanço, no balanço, no balanço Vai neste atenção, né? Vai dentro de aqui eu tô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem tá sempre vir aí! No balancê, no balancê, no balancô Na pista dessa onda, no planeta que eu vou No balancê, no balancê, no balancô Na pista dessa onda, no planeta que eu vou No balancê, no balancê, no balancô Na pista dessa onda, no planeta que eu vou No balancê, no balancê, no balancô Na pista dessa onda, no planeta que eu vou Fica feliz, fica feliz! Oi! Sem noção, eu não canto, tá? Nem adianta vocês falarem que a Xuxa apareceu com o Playdeck, que é Playdeck mesmo, tá? É, eu não canto! Vamos aproveitar? Vamos lá, uma coisa a outra, sim, vamos? Porque hoje, hoje é dia de quê? Hoje é dia de folia, galera! E aí 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 Hoje é dia, um dia, meu coração vai convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer sombrio é meu maior prazer Hoje é dia, um dia, meu coração vai convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer sombrio é meu maior prazer Hoje é dia, um dia, meu coração vai convidar você Eu sou em inglês Elas fazem parte da minha história Como cada um de vocês fazem parte da minha história, da minha vida Mas essa especial, além de terem crescido comigo Eu tenho certeza que vocês vão adorar recebê-las As brilhas, as sete paquitas, paquedrags, paquedrags, por favor Lindas, suculentas, maravilhosas, arrasam! Paquedrags! E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vem lá pra mim, me abrigo, eu sou um cacique, você é meu pai Me junta a ser barulho, me junta a ser o cujo Tem pintada, pere, paga, dança, conversar Pede meu ar de flecha, me arde a roda e vou pescar Vamos fazer toqueira, comer do fruto que é terra Me junta a ser barulho, me junta a ser o cujo Me junta a ser o cujo, me junta a ser o cujo Índio, não faz mal de casa, índio não faz guerra Quera Índio, já foi um dia, Deus me peça Quera Quera Uma paz Ó Paixão, vamos brincar de sombra que respeitam? Lileando, Amresa viva Ó Vamos despre sophisticated Ó Ó Vamos desprebrig adrenaline Oh, 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 oh Vamos ficar atentos Oh, 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 oh Vamos ficar brincando então, tá gente? Vamos? Tem alguém aí que não quer mais brincar comigo? Maria! Maria! Maria, eu vou te salvar! Oi? Maria! 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 Eu vou te salvar, Maria! Acredite, ele foi meu príncipe! Maria! Esse cara foi meu príncipe, gente! Maria! Verdade pura! Aí, fala que a galera... Quem diria que a gente aqui vença aqui de novo, se emocionar, chorar, aplaudir, pra risada, como se acolher, a nossa rainha, a nossa suja... Obrigada, senhor! Que isso é... Para, meu Deus! Não piquei o cabelo! Piquei o cabelo! Piquei o cabelo! Júsa aí, Thiago! Para! 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 E todos... Faz... O que? E ai, amíciados e elustradas, boa noite pra todo mundo que está aqui nesse dia histórico no Xada Vista. Xuxa, eu sempre gostei muito de acordar de manhã e encontrar com você dando um bom dia E hoje que é boa noite Nós todos que estamos aqui vindo por cada um de uma região do Brasil Temos que ficar muito animados Porque hoje é dia de bolo E aí, meu coração quer convidar você Eu voava junto com umas minhas mães Que grava que eu fui todo um dia Que era uma lenta, tomava o meu café da manhã Depois de um bom dia Mas quem é a Xuxa, na verdade? Xuxa, rainha e o resto, Natinha! Quero mandar um beijo pra minha mãe, filhos e pai Especialmente pra você, mãe Te amo Cada hora, cada hora Cada hora do chão Que esse dia não bebi Hoje eu nunca tava, deixa, deixa, deixa Me leva na nave hoje, por favor, me dá uma marquinha Realiza a dança de infância, amor Beijo Minha Xuxa, eu tô muito fora de si Aliás, tá todo mundo fora de si hoje Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei pra esse dia vir chegar Chegou Xuxa, 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 xuxa Estamos no Xuxa Está feliz, estou com o mundo me abençá Te amo, xuxa, todo mundo fez, e todo mundo fez, e escuro para de tocar Hoje eu sou o seu Eduardo de Manaus E o Paulo do Rio de Janeiro Estamos no Xuxa Agora, nós vamos no Xuxa Os anos 90 também Nós crescemos Junto pra você Beijo, ué Nós te amamos Eu tô no Xuxo Eu tô no Xá Eu tô no Xuxa, 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 xuxa Xuxa, eu te amo Canta a Xuxaxé pra mim, por favor Que coisa linda Obrigada, tá bem? Toma de Xuxa, 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 xuxa Pronto? Então vamos lá Vamos lá! 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 É dia de feche da alegria O povo sorri pra valer Teu mundo dirou fantasia Pra viver existe você O sol é o sol que eu perguntei Não vou cair na mão do coração E quem vira com você tá sentindo Cantando comigo pra chamar da canção E quem vira com você tá sentindo Cantando comigo pra chamar da canção Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Onde eu quero voltar Eu quero ver essa carreira pra voltar Onde eu quero ver Onde eu quero voltar Eu quero ver essa carreira pra voltar Olê, 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 olá Eu quero ver essa carreira pra voltar Olê, 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 olá Eu quero ver essa carreira pra voltar Olê, 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 olá Eu quero ver, eu quero ver essa carreira pra voltar Vamos fazer uma pipoca, sem se machucar Olê, olê, olá Eu quero ver essa carreira pra voltar E bora, bora! Eu quero ver essa galera balançar Eu quero ver essa galera balançar Belícia! Agora é só pedir pra essa cidade toda balançar comigo Senão eu corto a cabeça Vambora pra galera! Corta a cabeça de quem não balançar comigo Vambora seus palitos quadros Vambora seus palitos quadros, Siga, não! Eu digo rei rei, oh, oh Eu digo rei rei, oh, oh Tão bonito! Tão bonito! Eu digo rei rei, oh, oh Eu digo rei rei, oh, oh Tá bonito, tá bonito, tá bonito É Xuxa-le-lê, Xuxa-le-lê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa-le-lê, Xuxa-le-lê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda a sabedoria de um titulo popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode, percebe Eu digo ei, ei, oh, oh Eu digo ei, ei, oh, oh Tão bonito, tá bonito É Xuxa-le-lê, oh, oh Eu digo ei, ei, oh, oh Tão bonito, tá bonito, é E cantando esse peito, não vai espantar Caçamento de viúva, só de chuva sem parar Nada se cria, o negócio é copiar Faz o clube da alegria, vem comigo se acabar É Lé, é Lé, é Lé, é Lé, é Lé, é Lé Cabe a sua dança, a dança, a parte da fé Uma turininha, só da parte da fé Um portadera, só cantar o meu retorno Eu digo ei, ei, oh, oh Eu digo ei, ei, oh, oh Tão bonito, ei, salvo Eu digo rei, rei, oh, eu digo rei, rei, oh, eu digo rei, rei, oh, solito, rei, solito, rei Xuxa lelê, xuxa lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar Xuxa lelê, xuxa lelê, oba, eu quero ver essa cidade balançar ص E 맘a, quem vai lançar comigo, pois foi, não é não, diz uma coisa, tem alguém Tem alguém cansado aí? Eu quero ouvir, hein? Eu vou lá, todo mundo tem que fazer comigo, hein? Te achista pra quezinho! Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Tem alguém cansado aí? Eu vou lá, todo mundo tem que fazer comigo, hein? Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Se você estiver cansado, eu vou lá, todo mundo vai parar Se você estiver ligado, meu bicho vai pegar Vou sacudir, vou sacudir, vou lá, todo mundo vai lar Se você estiver cansado, eu vou mandar, vou lá, todo mundo vai parar Parou! Tem alguém cansado aí? Eu! A banda quando passa, sacode o povo e renomata É o poeirão, é o poeirão, é o povo louco saindo do chão É o poeirão, é o poeirão, é o povo louco saindo do chão Tem alguém dançado aí? Tem alguém dançado aí? Tem alguém dançado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Tem alguém dançado aí? Não, não, tem alguém dançado aí? Não, não, tem alguém dançado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Se você estiver dançado, a banda vai parar Se você estiver ligado, o bicho vai pegar Vou sacudir, vou sacudir, vou avalar Se você estiver dançado, eu vou mandar a banda parar A banda quando passa, sacode o povo e renomata É o poeirão, é o poeirão, é o povo louco saindo do chão É o poeirão, é o povo louco saindo do chão Gente, eu não vou aceitar a vida de vocês Porque eu marquei o cheio no coração de vocês Marquei um x, um x, um x no seu coração Pra você nunca me esquecer, nunca me esquecer, nunca me esquecer, juro que não Marquei um x, um x, um x no seu coração Pra você nunca me esquecer, nunca me esquecer, juro que não A minha saudade estava aqui, com o bicho com o mel A minha tristeza estava no canto, através do céu Marquei um x, um x, um x no seu coração Pra você nunca me esquecer, nunca me esquecer, juro que não Marquei um x, um x, um x no seu coração Pra você nunca me esquecer, nunca me esquecer, juro que não Marquei um x, um x, um x, um x no seu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apeio X, um X, um X do céu vai lá Só você não sabe me esquecer Pra me esquecer tudo que nada Apeio X, um X, um X do céu Você se lembra, você se lembra que teve uma vez uma abertura, que tipo uma tuba, que ele cantava? Lembra? Pois é, ele não veio aqui, mas ele tá ali, e a gente vai girar, vai girar, vai girar. O planeta é suja, suja. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Cozinhas para o alto e mexe pra lá e pra cá, aqui nesse planeta a alegria vai sobrar. Batendo na palma da mão, requebra, vamos rebolar. Agora eu quero que toda essa galera fique assim. Ah, esse planeta tá gostoso, ah, esse planeta tá demais. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Tá todo mundo aqui, o clínico faz ruar, libera a energia que o planeta vai girar. Quânita θupam σ Mandan, vai se virar. Quânita θupam, quânita θupam, quânita θupam. Quânita θupam, quânita θupam. Quânita θupam. Quânita θupam, quânita θupam. Obrigado. 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 Tento de sonhar. Sonido. Já não vai entrar. Não vim mais jogar. Deixa o sol rolar. Conta pra mim. Hoje o meu corpo é puntual. Puntual. Quero sorrir. Hoje ninguém vai chorar. Hey, DJ. Toma outra canção. Chega de emoção. No meu coração. Hey, DJ. Eu quero cantar. Eu quero brincar. Eu quero cantar. Eu quero cantar. Eu quero cantar. Obrigado. Mesmo sem se sentir, não há tempo de volta, amor. Vamos ver tudo que a raiva me vê, pode nos permitir. 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 O que vale nessa vida é ser feliz. A raiva me vê, pode nos permitir. A raiva me vê, pode nos permitir. O que vale nessa vida é ser feliz. O que vale nessa vida? O que vale nessa vida é ser feliz. 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 Mesmo? Mesmo? Prometido? Mesmo? Mesmo? Eu quero ouvir mais alto. Eu quero ouvir mais alto. Assim. Mesmo? O que vale nessa vida é ser feliz. 浪浪. Se envolvendo sem parar Alguém, alguém Alguém na frente Divertido, quase atrás Fiquem certos em casa Pode vir Pode vir do verde 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 É a turma da gente Que bateu no seu amor Oh 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 É a turma da gente Que bateu no seu amor De que? Tá na hora de brincar Pula, pula, pula Pule Se envolvendo sem parar E tá no que? Pula, 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 pula Pula Se mexer Não pode abraçar Pula, pula, pula Quem quiser bora Pula, pula, pula Pode vir Pode vir do verde Pode vir do verde Pula, pula, pula Pula, pula, pula 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 É a turma da gente Que bateu no seu amor E-Lowers, mamãe é Ho, ho, ho E-L Reach, mamãe é Ho, ho, ho E-Lowers, mamãe é Ho, ho, ho É a que imagina sedução de 해야ino Soud Carol Eu sonhei bem alto, viu, gente? Eu sonhei muito alto na minha vida. Eu sonhei um dia sair lá de Santa Rosa, depois de ver o Ribeiro. Sonhei um dia conquistar o amor de vocês, o carinho de vocês, porque eu gostava de aparecer. E hoje eu estou aqui. Com 53 anos, galera, e recebendo o amor de vocês. Muito obrigada, viu? E eu resolvi o sonho em todos vocês. E não esqueçam que, se amor não fica velho, o sonho também nos envelhece. Sonho sempre, porque tudo que tiver que ser, sempre. Obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Muito obrigada. Você sonho, professor. Obrigada. Sinto-se beijado, se abraçado. Muito obrigada. Batei comigo. Tudo que pode ser, se me fizer a sereia, soma se sentem dentro da minha sereia. Tudo que pode ser, só basta acreditar. Tudo que eu fiz, se me fizer a sereia, soma se sentem dentro da minha sereia. Tudo que eu fiz, só basta acreditar. Vamos lá, gente. Tudo o que eu quiser Eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino onde estiver Eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser O cara lá de cima vai me dar Me dá tanta coragem que tu der Que não me importe forças pra lutar Vamos com você Nós somos divertidos, pode crer Todos somos um E juntos não é vício, não é nenhum Vamos com você Nós somos divertidos, pode crer O sonho está no ar O amor me faz canção Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz a minha estrela Que eu só te brilhar Lua de cristal Nova de paixão Que faz a minha vida Cheia de emoção Lua de cristal Que me faz sonhar Que faz a minha estrela Que eu só te brilhar Lua de cristal Nova de paixão Que faz a minha vida Cheia de emoção Música Música Eu sou um sinto muito feliz de sonhar, querer, poder, né? Muito, muito, muito obrigado. Que desabençoe a cada uma de vocês. Se você me aceita do jeito que eu sou, você me aceita. Que desabençoe a cada uma de vocês. Que desabençoe a cada uma de vocês. Que desabençoe a cada uma de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.